Uma palavra, deputada. Não ser obrigadas a vir a óbito ou a levar adiante algo que é fruto de uma violência, de um trauma, de uma série de coisas que já não deveriam sequer estar acontecendo. Então vamos deixar o parlamento discutir. Não vamos legitimar que o Conselho Federal possa fazer essa discussão, inclusive passando por cima da lei, desrespeitando a legislação. É um absurdo que uma comissão de uma casa legislativa aprove uma moção de apoio a algo que vai na contramão do que diz a própria legislação. Então sim, esse é um debate do parlamento. O parlamento está fazendo agora, está fazendo olhando para a saúde, está fazendo olhando para os direitos humanos, está fazendo olhando para os direitos das mulheres, meninas e pessoas que gestam nesse país, que merecem ser respeitada, que merecem ter direito. Sim, pessoas que gestam, deputada, pessoas que gestam, pessoas que gestam goste a senhora ou não e respeite a minha fala. É mulher que gesta um bebê na barriga. Mulheres, meninas e pessoas que gestam na hora de vossa excelência falar, vossa senhora coloque a sua opinião. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião e nem perguntando qual é a terminologia que vossa excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. E goste a senhora ou não, para além da identidade mulher, cisgênera, existem outros corpos que também gestam. E isso não depende da senhora. Sigando ao que eu estava dizendo, mulheres, meninas e pessoas que gestam... Eu vou pedir que o senhor acompanhe o meu tempo. Presidente, a deputada Lidzi havia pedido para que a gente pudesse fazer uma composição mínima da nossa comissão, né? Por favor, por favor. Para que as pessoas fossem respeitosas com as outras. E todo mundo aplaudiu. Agora, na hora que a nossa colega vai fazer a fala... Não, não, vai ser reposto um minuto dela, pode repor. Não, não, não. Obrigada, presidente. Eu acho ótimo o cinismo, né? Passa para parar de gritar quando quem foi interrompida fui eu. Eu estava fazendo a minha fala de forma tranquila e fui interrompida. Mas voltarei sem prejuízo, porque aqui muito se falou sobre tortura. E não existe nada mais torturante do que as horas que nós passamos dentro dessa CPI escutando um tanto de asneira e atrocidade que é falado aqui. Isso sim é uma tortura. Isso sim é torturante. Ficar ouvindo esse monte de ladainha que é colocada uma na sequência da outra. Agora, o que nós estamos defendendo aqui são direitos constitucionais. O que nós estamos defendendo aqui é que uma vítima não seja obrigada a levar adiante o fruto de uma violência. Se fala que os pró-vidas defendem a vida, tem que ver quais vidas são essas. Quais vidas que importam, de fato. Esse não é um debate sobre vida. Esse é um debate sobre valores, sobre ideias, defesa das suas próprias culturas. Aqui não se está preocupado com a vida. E eu volto a dizer, porque depois esse debate não se estende à realidade. A realidade dessa mãe, a realidade dessa criança. Vai ver, ah, por que não levam para adoção? Vai ver quais são os cenários dos espaços de adoção no nosso país. Nós estamos defendendo aquilo que diz a Constituição. Nós estamos batendo e valendo, dizendo que esta é uma discussão que já está superada e que o Conselho Federal não pode avançar e não pode legislar. Não é de competência do Conselho Federal. Não cabe ao Conselho Federal legislar. A defesa da vida sim, de todas as vidas. Da vida da mãe, da vida do feto, da vida de todas as vidas, sem exceção. Agora, esse debate fantasiado de pró-vida, este debate fantasiado de defesa da vida, não cola mais. Já está superado. Inclusive, na semana passada, acontecia nesta casa a cassação de um deputado envolvido em mandar matar, ceifar uma vida e os mesmos que defendem a vida agora se omitiram, votaram pelo não. Quais vidas nos importam? Agora, se esta vida é negra, se esta vida é trans, se esta vida é LGBT, se esta vida é pobre na periferia, aí ela não importa. Nos poupe do cinismo, nos poupe dos malabarismos retóricos. Respeite a Constituição, respeite a lei e deixe que este debate, de fato, aconteça dentro do Parlamento e não com o Conselho Federal. Obrigada, presidente.